Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Skylanders Giants. Jogo aí, né, do Playstation 3. Vamos começar as aventuras então? Pedir pra você, como sempre, deixar o likezinho, deixar o gostei, deixar o joinha pra ajudar o canal. Muito obrigado pela sua ajuda e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Vamos subir aqui e vamos falar com o Flemming. Pronto para encarar esses trolls e acabar com o campo de força? Estou pronto! Tudo bem, vamos fazer isso. Eu espero que as histórias sobre os ganhões sejam pouco exageradas. Capítulo 8. Segurança residencial troll. Parece que vai ser uma espécie de castelo, né, cara? Bem medieval mesmo. Vamos ver. Até que não é tão ruim. Nem tem ninguém defendendo esse lugar. Aaaaaaah! Uau! Esse pessoal tem muitos ganhões! Tão tá, né? Tão tá, né? Ah, aquela Kali. Acho que está se fazendo de difícil ou se escondendo. Veja se consegue pegar alguma coisa pra derrubar este muro. E aí É uma bomba né É a bombinha aqui dentro É uns trolls né Tem que tomar cuidado Porque troll é troll né Hum tem um tempinho Vai ter que dar velho Pronto Ai os chomps pegando fogo Receba Vamos descer aqui Vocês são os granadeiros? São os granadeiros né Ah mas são fraquinhos Esse peixe aqui que eu tô usando é muito bom velho Nossa eu tomei um baita um dano Mas cuidado Ah vitória vocês não terão O que é que é zika moleque E explosivo Não esquenta Kali Estamos aqui Está segura agora Sim que alívio É só disparar os meus explosivos Quando puder Vou tentar não me meter em decisão Tá calma aí que eu tenho que comer o queijo primeiro Do que que a gente acha de item Vai explodir Fica comigo Kali Farei o possível O que que é isso na mão dele? É uma metrador O que é isso na mão dele? Nossa dá pra usar os explosivos no chão Nossa dá pra usar os explosivos no chão Nossa dá pra usar os explosivos no chão Não despegue Não despegue Não despegue Não despegue Ah não né Os caras tem até um robôzão Aí é sacanagem Não aí Aí realmente ferrou pra mim Caraca Desvia Pelas costas Vai ter que cair uma hora cara Quebrou Yes Eu tenho que fazer tudo né Skylander derrote o robô gigante Skylander Abra o portão Skylander Nós temos um problema Ninguém pergunta como eu tô Cara Pera aí Isso Excelente O que que é isso aí? Ah era só um botãozinho pra abrir ali Saquei Eles disseram que eu não ia passar Sabe o que eu fiz? Passei Você na escola né Disseram que eu não ia passar Passei Tem um macarrãozinho ali velho Só vou pegar Olha aqui Burra Deixa eu derrotar os caras primeiro Ah mano Sai da Que feioso Uh Deu tudo certo Mais um puzzle Sério? Bom trabalho Vamos ter que descobrir algo Pra destruir aquele canhão Parece que deixaram o sistema de artilharia ligado Aposto que um gigante poderia pegar essas conchas grandes A gente pode abrir isso aqui né Hum Hum Fiz errado Pera aí É assim mesmo É bom Jogo perfeito Ela só pensa em fechar 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 Onde é que será que um escalander gigante pode fazer alguma coisa aqui Vamos abrir e pegar o tesouro Um belo tesouro Isso aqui valeu a pena cara Veio uma graninha Mas se me distante Anzol Linha E chumbo Ué Elemento Água né Aham Mare Desconhecidos Skylanders De Elemento Água Podem passar por essa zona Peraí Peraí Não dá pra jogar mais pra cá Dá Mas aí vai ficar trancado Deixa eu ver que eu preciso achar um meio de me empurrar isso aqui Veio Olha Ah já sei Empurra mais né Mais Mais Ótimo Ótimo Smitters Ótimo Agora dá pra subir de novo né Bate na asa Que perigo Vamos lá, estamos chegando Olha aqui o negócio Que bonito Bela isca Tem que melhorar os ataques depois Lembrar de melhorar as coisas Vamos tentar trocar para o gigante Vamos ver se vai dar certo Ahá, troço Caraca Eu preciso trocar de personagem Eu preciso de alguém muito rápido Sem ouro, sem glória E é esse carinha aqui Falei que tinha que ser alguém rápido Ah é, isso mesmo Opa, acertei Skylanders e elementos de tecnologia são mais fortes nessa zona Vou pular aqui Não Tinha uma coisa para ajustar ali atrás Tinha uma coisa para ajustar ali Tinha uma coisa para ajustar ali Ponto, ponto, ponto Muito bom Receba Tá bom, cambada Vamos junto aí Vocês me ajudam dessa vez, tá? Eu estou sempre fazendo tudo sozinho Mais um puzzle, pessoal Nossa, isso aqui vai ser complicado, velho Ou não Jogo perfeito Ai, 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 ai Ei, ei, espera aí, parceiro Não esquece da gente Vocês não conseguem passar, né? Tem que pegar o Skylander grande e jogar nele, né? Vamos lá Ah, esse pessoal que não sabe andar, cara Pô, pessoal Vocês estão junto comigo em uma missão especial Vocês têm que ter habilidade de desviar das bombas e das coisas É isso, né, meu filho? Pronto Pronto Tomei muito dano, velho Uau, uau, uau Uau, uau Essa foi por pouco Mas como sempre, conseguimos manter a salvo Que incrível, Fleur Mas se não se incomode, eu vou arrumar os explosivos aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a comidinha Comidinhas Subiu o nível Aí, aumentamos o nível Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo E boi Espera, bonitinho Sai Caraca, é muito troço, velho É muita coisa voando É muita coisa voando Nem pelo meio eu passo Tem uma bomba ali, mas não precisa O que você quer, brother? O que você está fazendo aqui? Cara, acho que você não tem nada que eu queira agora, velho Encantamento de sabão espumoso É muito caro as coisas que você vende, velho Ah, mas isso aqui é bom, velho Nossa, eu vou comprar isso aqui Mais 10 de armadura? Pronto Depois eu só tenho que equipar isso aqui, né? É aqui? É aqui? Em objetivos? Em coleções? Eu não sei se eu tenho como mexer agora Eu acho que não, né? Não Tem que ser depois Pô, mas depois eu equipa É muito bom aquele item Que ele me vendeu Ó�h E aí E aí Seba Agora Phase Vai ter que quebrar uma hora, cara Deixa eu trocar o meu personagem Tá complicado Não quero perdê-lo, não Agora é só desviar Nossa Acho que precisamos de um boom aqui Agora que o campo de força caiu Podemos fazer uma visitinha ao caos É, mas acho bom tentarmos capturá-lo também, certo? Certo É, a gente ia capturar ele, cara Fica a dica Violador de segurança Ah, você ouviu alguma coisa? Relaxa, Grumshanks Esta é uma máquina de memória Ela vai ajudá-lo a se lembrar As tiras também me ajudarão a lembrar? Veja, Grumshanks Em algum lugar dentro da sua mente debilitada Está o segredo da localização da cidade de Arcos E eu vou ajudá-lo a encontrar Vamos começar, vamos começar, certo? Você sabe que está tudo voltando agora Realmente não acho que precisamos... Só relaxe, Grumshanks Não, não é isso Volte um pouco mais Seu burro Imbécil Idiota Tonto Muito bem, Grumshanks Ei, eu não me lembro disso É isso aí Lá está a ilha Segundo isto aqui, para chegar à cidade Precisaremos construir uma escada enorme em direção ao céu e... Senhor, acho que estamos olhando de ponta cabeça Como eu estava dizendo Só vamos precisar de uma perfuradora gigante Para cavar um túnel até a cidade enterrada Os meus servos roubarão a maior que conseguirem encontrar Vamos lá, Grumshanks Ah, Lord Kaws Mestre Coitadinho do Grumshanks, velho Ele tenta ser bom, tá ligado? Mas o Kaws é um baita mal educado com ele Coitadinho, velho Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado então de mais um vídeo Do game Skylanders Giants Jogo aí do Playstation 3 Muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui Até mais e... Boa Oi Tchau Tchau